olá pessoal tudo certo então eu achei uma coisa super interessante o tipo de coisa que eu gostei que todo o pedal tivesse então aqui vem a volta represa ampliada a hora da saída meio tarde mas tudo bem local da saída é que eu não gostei que tivesse tem inscrição né financeira tem aqui nível de dificuldade nível 6 55 quilômetros subida 6 vias 3 total 15 22 o médio do nível 5 máximo 7.4 aqui ó a altimetria então sei que os 25 primeiros quilômetros vai ser praticamente plano aí do 25 ao 42 43 alguma coisa assim aí eu sei que chegou no 45 as subidas acabaram e aí é só trazer para casa no caso volta aí no caso Instituto Maíra Pona Tomás Cruz então aqui é serviço de guias kit guloseio estacionamento privado banheiro local para lavar bike interessante né tá mas 6 3 e aí e aí que assim ó nível de dificuldade relativo a distâncias ó então tem 1 menos de 15 8 mais de 70 e todos os intermediários dificuldade relativo a subidas no caso aqui olha lá nesse caso aqui é 6 porque de 50 a 60 aqui é 6 também o que que é 6 muitas subidas curtas do médio podendo haver algumas mais longas ou pesadas ah eu falei acho que eu não falei ó 1300 metros de subida acumulada então nível das ruas é o 3 dificuldade moderar existe atenção dos menos experientes então assim você pode escolher se você quer fazer esse pedal ou não com essas três informações eu gostei muito da ideia da por exemplo não vou porque que custa caro porque eu posso pagar atualmente vou fazer um pedal nessa região porque eu acho que Maíra Pona é uma região interessante que eu nunca conheci nunca conheci é um dos pontos do BTT e em breve eu vou mas talvez num pedal mais leve porque eu achei muito 6 o nível de 6 a qual que é o nível aqui 6 a 8 talvez eu vá num 4 talvez eu vá num 3 para realmente medir qual é o meu nível se o 3 ou 4 foi muito fácil eu vou lá e no próximo eu faço 5 aí no próximo eu faço 6 aí o 6 eu vi que ixi é muito para mim então eu sei que em termos de subida eu posso ir do 5 para baixo sei que 6 eu vou sofrer 7, 8 não quero nem ver eu vou de bike elétrica então fica a dica falando sobre vai ser ampliada da represa e de volta constante sobre 10 com subidas curtas opção de corte ela tem opção de chicken line uma certa subida lá tem-se a opção de um corte diminuindo a distância em uns 12 quilômetros e sem subidas já continuam uma certa subida sendo algumas pesadas ó lá o aplicatório é o capacete beleza indispensável ter um paro físico ter uma bike adequada uma câmera reserva aqui tem que levar a chave para quem não tem quick release água, alimento levar dinheiro preferimos trocar para comprar barizinhos paramos pelo caminho lá desobrigamos de prestar auxílio durante os passeios participantes que não possuem um ou mais dos itens indispensáveis desobrigos ou seja eu gordinho vou pegar um pedal set de subidas se eu não der conta hasta la vista baby óculos luvas não kit ferramenta eu acho que deveria ser indisponível kit primeiros socorros é bom para encher o pneu é indisponível não desculpa indispensável kit reparo do pneu absolutamente indispensável cabe de câmbio ganheira é isso aqui não é tão complicado então é isso espero que todos que os eventos evoluam para esse tipo de organização que é uma coisa que dá trabalho pelo menos fazer pela primeira vez eu acredito que essa empresa tenha lá uma gama de 20 30 sei lá sei lá 50 passeios já fez pela primeira vez aí eles ficam fazendo randomicamente cada cada passeio eles escolhem um diferente para ter o rodismo mas eu gostei da ideia parabéns chama tribo do pedal selvagem vai fazer vai fazer é vai fazer já fez não sei que que tempo que eu vou postar esse vídeo mas o campeonato de xcm xcoi não riu vai ser no meio do ano 2019 fechou então essa é a dica que eu queria deixar para vocês comentários sugestões dúvidas se vocês gostaram se vocês não gostaram aproveita direito aqui se inscreve no canal e até o próximo vídeo para vocês se inscreve no canal